Porém, prática, o que é estudado na teoria é um dos objetivos do Grupo de Pesquisa Arte e Design da UFSM. O grupo é formado por estudantes de graduação e pós-graduação da universidade. O Grupo de Pesquisa Arte e Design, GAD, surgiu em 2005, vinculado ao Mestrado em Artes Visuais, quer dizer, ao projeto de criação do Mestrado em Artes Visuais, que iniciou em 2007. Então, a gente já estava se preparando para trabalhar com a pesquisa no campo das artes. E surgiu, então, com esse propósito e foi aos poucos agregando, então, os orientandos de iniciação científica, de especialização, que a gente tinha naquele momento uma especialização Arte e Visualidade, a especialização Design para Estamparia, e depois os orientandos de mestrado em Artes Visuais. O grupo tem seus objetivos de pesquisa em poéticas visuais, sobretudo nas linhas de arte e tecnologia e em design de superfície. Cada participante pode fazer a pesquisa que estiver desenvolvendo, mas como nós trabalhamos principalmente na linha de pesquisa Arte e Tecnologia, então, sempre vai estar vinculado a uma produção que envolve a imagem digital, as suas possibilidades de saída, ou impressa, ou em projeção, ou vídeo instalação, a gente tem várias possibilidades de trabalho. As produções artísticas do grupo de pesquisa Arte e Design não ficam somente aqui dentro da UFSM. No início do ano, o grupo fez uma exposição na cidade de Florença, na Itália. Eu trabalho com tecido, feltro, sempre trabalho com círculos, e ali nessa exposição que a gente foi fazer na Itália, eu tentei adaptar para o bidimensional, que eu faço no tridimensional, que é com tecido. Eu tentei adaptar para a parte adesivo, no caso, sempre não saindo fora dessa seção circular. Dentro do grupo, no caso da exposição, eu apresentei algumas derivações que eu produzi durante a minha especialização em design de superfície. E, dentro do grupo, eu acho que também é um espaço para dar vazão a toda essa produção que intersecta a arte e design. Então, toda vez que eu penso em alguma coisa, é, digamos que, misturando esses dois campos de conhecimento e fazendo uma terceira coisa. Meu trabalho, então, eu já vim desenvolvendo ele no ateliê de design de superfície, com a orientadora Renilda. Então, assim, ele foi uma pesquisa que iniciou, tem essa construção, essa produção voltada para o design, de início, mas ele acabou se configurando num outro produto, como a gente falou antes, produto final, que seria as fotografias. Pensando, então, nessa elaboração das estampas, não projetada, ou num produto final voltado, assim, mais para comercializar, mas pensando num corpo como suporte, né? E que esse corpo, na verdade, estaria pensando nesse sujeito, assim, mais uma reflexão teórica desse sujeito pós-moderno, que também se hibridiza, se fragmenta. Então, trazendo essas discussões da questão do híbrido, que é o que o grupo trabalha, né? Dessas manifestações artísticas contemporâneas, que faz, tenta esse diálogo, desde a arte com o design, outros campos de conhecimento, a questão dos próprios materiais, né? Que se mistura, essas técnicas, enfim. Então, assim, essa foi uma pesquisa que iniciou já em 2011, né? No primeiro semestre. Eu também já tinha começado a fazer parte do grupo nesse mesmo período. E ele vem se construindo, né? O grupo também, assim, eu acho que é uma contribuição com as discussões que a gente tem, as exposições que a gente faz. Eu acho que amplia a nossa reflexão, né? As nossas discussões em torno disso. Mas é por aí, sim. Elias, como que surgiu essa oportunidade para expor na Itália? Foi mediante contatos que foram sendo estabelecidos, assim, em universidades fora do país e também em espaços culturais, assim, da Itália, no caso, né? Ou de espaços que davam essa oportunidade de exposição. E surgiu esse convite, né? Nós já tínhamos o material já estabelecido para uma exposição. Então, foi uma oportunidade de ampliar, assim, o espaço de exposição. Como que foi pensada a exposição? Bom, a gente teve que pensar, depois de fazer uma visita no local, que seria a exposição lá, a gente teve que levar o que tinha já mais ou menos organizado aqui, de uma outra exposição, adaptado para o espaço que teria lá, para ser feita lá a exposição. Então, o espaço lá era menor, tanto que foram menos integrantes do que o total que tem no grupo. A gente teve gente que teve que mandar um trabalho, outros mandaram dois, né? Então, tudo foi bem adaptado pelo espaço que seria exposto lá. Bom, agora a gente está se preparando, então, para esse ano, né? As reuniões, os nossos encontros, assim, estamos pensando já em novas exposições aqui na cidade, talvez, né, alguma possibilidade fora também, mas são coisas que a gente está, assim, conversando e delineando, né? Pensando também, assim, como os encontros, eles também envolvem essas discussões, né? Então, a gente pensa em seminários também que possam contribuir para as reflexões, né? Para os nossos diálogos. Serão encontros, assim, quinzenais que a gente vai estar pensando, né? Agora a gente já tem mais ou menos uma proposta já de uma exposição, né? No próximo semestre, que a gente está se organizando. Então, agora a gente está bem voltado, assim, para esse projeto, né? Ele vai ser mais coletivo, mas cada um com a sua participação. Então, a gente está mais, assim, nesse estudo, se encaminhando para esse projeto para o semestre que vem. Como que os estudantes podem fazer se eles quiserem participar do grupo? O princípio, né? É entrar em contato com a Renilda, né? Nós estamos mais, assim, com o grupo ali, né? Do ateliê, o pessoal que já se formou, que está nessa área, assim, mais do design, né? Mas não há, tem possibilidades de outras pessoas quiserem entrar, sem problema.